Bebê, fim, bebê fim Bebê, fim, bebê fim Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê sim, papai Comendo doces não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah! Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê sim, mamãe Comendo biscoitos não, mamãe Está mentindo não, mamãe Abra a boca Bebê, bebê, cadê você? Bebê, bebê sim, papai Tomando sorvete não, papai Está mentindo não, papai Abra a boca Bebê, bebê, cadê você? Bebê, bebê sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah! Saúde! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Não mentam Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão Escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Poxe, poxe Continue fugindo! Poxe, poxe Poxe, poxe Poxe, poxe Poxe, poxe Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Fogem! Fogem! Sãos e salvos É o fim! 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 Aissi! Se você está feliz Isso é um leão Está feliz, está feliz Sim, estou, sim, estou Se sente feliz, se sente feliz Sim, me sinto, sim, me sinto Se está feliz, feliz, então sorria Se está feliz, feliz, então ria Se está feliz, feliz, bata, bata, palmas Se está feliz, feliz, me imite Se está feliz, feliz, então sorria Se está feliz, feliz, então ria Se está feliz, feliz, bata, bata, palmas Se está feliz, feliz, me imite Está surpreso, está surpreso Sim, estou, sim, estou Se sente surpreso, se sente surpreso Sim, me sinto, sim, me sinto Se está surpreso, pode suspirar Se está surpreso, pode me falar Se está surpreso, pode levantar suas mãos Se você está surpreso, me imite Uau Se está surpreso, pode me falar Se está surpreso, pode levantar suas mãos Se você está surpreso, me imite Uau Sim, sim, festa na privada Está pronto para fazer cocô? Sim, 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 estou pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Para fazer cocô? Pivada Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Sente-se na privada? Sente-se Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para usar a privada? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Estão prontos para usar a privada! Estão prontos para usar a privada! Sim, sim! Força, força! Força, força, força! Está pronto para usar a privada! Sim, sim! Uau! Festa na privada! Estão prontos para se limpar! Sim, sim! Limpar, se limpar! Se limpar! Estão prontos para se limpar! Sim, sim! Festa na privada! É hora de dizer adeus para o cocô! Oh! Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Tchau, tchau, cocô! Estão prontos para dizer adeus! Sim, sim! Sim, sim! Tchau, tchau, o cocô! Adeus! Estão prontos para dizer adeus! Sim, sim! Festa na privada! Agora sem usar a privada! Ainda não! Falta mais um passo! E qual é? O último passo é... Lavar as mãos! Estão prontos para lavar as mãos! Sim, sim! Lave, lave, lave as mãos! Limpinha! Estão prontos para lavar as mãos! Sim, sim! Festa na privada! Festa na privada! Até a próxima! Andando, andando! Andando, andando! Pula de um pé só! Pula de um pé só! Correndo, correndo! Correndo, correndo! Agora vamos parar! Agora vamos parar! Tô dentro! Tô dentro! Tô dentro! Andando, andando! Andando, andando! Pula de um pé só! Pula de um pé só! Correndo, correndo! Correndo, correndo! Agora vamos parar! Agora vamos parar! Vamos tentar novos passos! Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé! Ponta do pé, ponta do pé! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Saltando, saltando! Saltando, saltando! Agora vamos parar! Agora vamos parar! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé! Ponta do pé, ponta do pé! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Saltando, saltando! Saltando, saltando! Agora vamos parar! Agora vamos parar! Vamos brincar de trem! Tchutchu! 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 Pula, pula, pula! Saltando, saltando! Saltando, saltando! Agora vamos parar! Agora vamos parar! Agora mais rápido! Andando, andando! Andando, andando! Pula de um pé só! Pula de um pé só! Correndo, correndo! Correndo, correndo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Sete, oito! Agora vamos parar! Agora vamos parar! Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! 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 Onde está? Irmãe! Irmãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! Irmãe! Onde está? Irmãe! Irmãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! E como vai você? Bebê, onde está? Encontramos todo mundo! Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! Lá, 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 lá... Esquida Marinki Esquida Marim Também te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Canção de bom dia Canção de bom dia Bom 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 dia Bom 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 dia Acorda, acordem, mãe e pai Bom 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 dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom, bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, 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 ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, mamãe Saúde Mãe 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 O que estão fazendo? Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói No meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói No meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói No meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói No meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar, vou caçar Foge, 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 Foge Continue fugindo! Boa! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos 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 É o fim Se você está feliz Isso é um leão Está feliz, está feliz Sim, estou, sim, estou Se sente feliz, se sente feliz Sim, me sinto, sim, me sinto Se está feliz, feliz, então sorria Se está feliz, feliz, então ria Se está feliz, feliz, bata, bata palmas Se está feliz, feliz, me imite Se está feliz, feliz, então sorria Se está feliz, feliz, então ria Se está feliz, feliz, bata, bata palmas Se está feliz, feliz, me imite Tcharam! Ah! Está surpreso, está surpreso Sim, estou, sim, estou Se sente surpreso, se sente surpreso Sim, me sinto Sim, me sinto Se está surpreso, pode suspirar Se está surpreso, pode me falar Uau! Uau! Se você está surpreso, pode levantar suas mãos Se você está surpreso, pode suspirar Se está surpreso, pode me falar Uau! Se está surpreso, pode levantar as suas mãos Se você está surpreso, me imite Uau! Canção de Bom Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, acorde, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmão Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmão Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, acorde, 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 acorde Vamos brincar juntos Tá legal! Bom, 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 bom dia É um belo dia Tá pronto para fazer cocô? Sim, 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 tô pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim! Pra fazer cocô? Privada! Está pronto para fazer cocô? Sim, sim! Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim! Sente-se na privada? Sente-se na privada? Estão prontos para fazer coco Sim, sim, festa na privada Estão prontos para usar a privada? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Estão prontos para usar a privada! Estão prontos para usar a privada Sim, sim Força, força Força, força, força Está pronto para usar a privada Sim, sim! Uau! Festa na privada Estão prontos para se limpar Sim, sim! Limpar, se limpar Sim, sim! Estão prontos para se limpar Sim, sim! Festa na privada É hora de dizer adeus para o cocô Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Tchau, tchau, cocô! Estão prontos para dizer adeus Sim, sim! Sim, sim! Tchau, tchau, cocô! Adeus! Estão prontos para dizer adeus Sim, sim! Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não! Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim! Lave, lave Lave as mãos Limpinha! Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim! Festa na privada Até a próxima! Até a próxima! Esquida Marim Cadim, cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo De noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida marim, cadinca, cadinca Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida marim, cadinca, cadinca Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadinca, cadinca, cadinca Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadinca, cadinca Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Canção da família Mamãe, mamãe, onde está? Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, 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 onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, irmã, onde está? Irmã, irmã, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, 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 onde está? Irmã, irmã, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Bebê, bebê Bebê, onde está? Encontramos todo mundo Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai Mamãe Irmão Irmão E eu Somos uma família La, 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 la Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui, achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você! Vamos cantar juntos, achei, achei, achei você Bebê, estou aqui, achei você, achei você Bebê, estou aqui, achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você! Vamos cantar juntos, achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você! Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Aperte o botão e inscreva-se